O que você está fazendo, Romero? Ai, que susto, você chega quieta. Está fazendo, está assistindo o que? Um vídeo de pescaria. Só falta você proibir eu de ver vídeo de pescaria agora, né? Vídeo de pescaria? Você gosta lá de pescar, Romero? Eu acho que você não gosta não, isso é tudo onda sua, Romero. Eu amo pescar, eu adoro pescar. E acho que não. Eu estou duvidando. Eu faço qualquer coisa pra ir pescar, qualquer coisa que você imaginar. Eu faço só pra ir pescar. Faz mesmo, Romero? Faço, eu faço. Você faz? Eu tenho coragem. Tenho coragem. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer simpatia, qualquer coisa eu faço pra ir pescar. Vamos fazer um desafio então. Desafio? É. Você deixa eu depilar. É o que, menina? Você deixa eu depilar sua barba. Hã? Suas costas. Hã? E o peito com cera. Hã? Se você não gritar. Já vai começar? Vai começar. Tenho certeza que você vai conseguir. Estou torcendo por você. É, é, vamos explicar. Hã? Pra entender. Posso gemer se doer? Pode, pode gemer. Será que dói? Dói nada. Pode gemer. Não pode gritar. Não pode gritar. Gemer pode. Abrir a boca não pode. Abrir a boca não pode. O resto pode? Pode. Mas não vai doer não, Rosane? Não vai doer nada não. Não vai nem gemer, você vai ver. Aí eu vou poder pescar. Vai, pode ficar o tempo que você quiser. Agora eu vou. Eu acho que vai também. Eu também acho. Eu acredito em você. Eu acho que vai. Então vai começar onde? Começar pelas costas, né? Pelas costas? É. Então tá. Passar um pouquinho nas costas. Esse espelho das costas é? É. Tirar esse espelho das costas, que é feio também, né, meu bem? Aí. Ah, esse negócio é quente, Rosi? É quente. Ave Maria. Esperar secar um pouquinho. Agora você vai pescar. Pode com a mão na cabeça, né? Eu tô sentindo que você vai. Pode, meu bem. Eu concentro mais com a mão na cabeça. Tá. Vou te ouvir. Ô, meu Deus, me ajuda. Não quero tanto em pescar. Vou puxar. Peraí, peraí. Avisa pra mim quando for puxar pelo menos. Tá, eu só vou tirar. Pra eu me preparar psicologicamente. Só vou tirar a pontinha aqui. Só uma pontinha? Só. Ah, tá. Pra ver se tá seca. Não pode gritar, né? Não pode gritar, não. Vou puxar, tá? Uhum. O que foi? Doeu? Doeu? Não doeu nada. Então tá. Doeu nadinha. Então tá. Vamos lá, de novo. Deixa eu tirar o resto. Hã? Deixa eu tirar o resto. Ficou o resto ainda. Ficou um restinho só. Peraí. Nem doeu, no mero. O que foi? Eu tô com um problema da amigdalice. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Olha aí. Ficou ótimo. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Pronto. Pronto. Agora? Já foi uma vez, né? Foi. Agora no peito, né? No peito? É, meu bem. Lembra que eu falei? Ah. As costas, o peito e eu, por último, a barba. Já foi uma, faltaram duas, né? Falta só um. É. O peito. É o peito todo, é? É o peito todo. Todo? Não, o peito todo não. Só vou tirar só um pedacinho. Só um pedacinho? Só. Tô te ajudando, hein? Tá bom. Vai. Ô, meu Deus. Quero pescar. Peraí. Ah. Eu já tô imaginando os Tucunaré que eu vou pegar, os Pacu. Tô imaginando os Dourados que eu vou pescar. Eu tô aqui imaginando, concentrando o pensamento positivo que eu tô fazendo. Eu vou aguentar, meu pai. Ô, grande. Me dá concentração. Buda me dá concentração. Isso. Vai doer não, meu bem. Vai não, meu bem. Vai não. Pode confiar. Vai não, pode. Você acha que eu vou pescar? Isso é coisa de mulher, meu bem. Ah, então. Toda mulher faz isso. Faz, é? Faz. E ela não sente nada, não? Não, não sente nada, não. Não, não sente nada, mas eu sou mágico. Eu também acho. Deixa eu secar mais um pouquinho, tá? O que é que você tá com a mão na cabeça? Tô concentrando. Ah, tá. Tá friozinho agora, tá bom. Vou puxar, tá? Tá, meu bem. Puxa com carinho. Como se você me amasse. Tá. Peraí, tá? Tá. Tem que pegar bem a cera. Eita! Olha isso, que maravilha. Doeu, mano? Doeu? Você não quer pescar, meu bem? Não vale a pena? Não doeu nada. Eu nunca entendi. Deixa eu ver como é que ficou. Olha aí. Que legal. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu sou homem. Você? Sou macho. Pescador macho. Doeu nada, Rose. Viu que não dói nada? Não dói não. Mas tá uma poeira aqui. Agora você vai pescar. Você é muito macho, cara. Só falta o que agora? A barba. A barba? É. É uma na barba? É, a barba vai ter que ser toda, né? Toda? É, né, Romero? Você tá conseguindo, meu filho. Tá muito fácil isso. Ah. Né? Tá fácil. Vamos. A barba agora. Levanta assim o rostinho. Assim. Aí. Peraí. Peraí que tá... Descendo uma água, parece que tá pingando aqui dos meus olhos. Peraí. Mulher faz isso, é? Faz. Eu como admiro as mulheres. Isso. Vai. Vou passar, tá? Tá bem. Não vai doer nada. Só falta essa, né? Só falta essa. Mas aí na barba tem que ser toda que você tirou de letra, meu bem. Isso é muito... Tirou o quê? Eu sou analfabético. A médica, como é que eu tirei de letra? Tirou de letra, foi tudo rapidinho. Tá coçando. Falei pra você que mulher faz isso? Ah, então. Pronto? Pode. Então tá, levanta o rostinho. Por que não passa logo tudo? Não, vou tirar um pedacinho. Pedacinho por pedacinho? É, tem que ser assim. Não pode passar tudo. Eu te amo demais. Vamos. Tá. Tirar um pedacinho, porque senão dói muito, tá? Uhum. Vira assim o rostinho, assim. Você vai conseguir. Viu? Percar. Você vai. Viu? Pera aí, tá? Tá. Deixa eu consertar. Vou puxar. Uhum. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Tá duro. Quer o quê? Duro. Uhum. Pera aí, tá? Uhum. Calma. Uhum. 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 Não pode gritar. Uhum. Tá? Uhum. Pode ir? Um, dois, três e... Uhum. Eita. Não saiu, ó. Já pensou. Uhum. 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 Mas você tá muito forte. Você vai conseguir. Uhum. Uhum. Olha que lindo. Olha aí. Já foi um pedacinho. Deixa eu ver o pedacinho. Foi ótimo. Olha aí. Tá vendo? Eu acho que você vai conseguir. Vou passar mais um pouquinho. Aqui, ó. O outro lado. O que foi? Essa afeição não valeu não? Não. Eu falei pra tirar a barba toda. Eu acho que eu tô passando mal. Deixa eu ver como é que tá. Olha, vai ficar ótimo. Tá vendo? Vou passar mais aqui, ó. Você vai conseguir pescar, meu amor. Vale tudo, não vale? Vai pescar? Não. Não é o seu sonho? É. Então. Mas a gente paga caro por um sonho, né? É nada, besteira. Daqui a pouco passa. Só tirar tudo aqui, ó. É. É. Não vai aguentar, de boa. Isso é muito macho, meu filho. É, meu amor. Passa aqui logo. Dos dois lados? É porque essa cena tá... Esse negócio é quente. É nada. Passa aqui logo. Do outro lado? É. Vai do... Então deixa secando lá. É. Ô, meu pai. Qual é o santo dos pescadores? O santo dos pescadores? Eu não sei não. Você... Oxe! Você não é pescador, você tem que saber. Ô, santo dos pescadores, me ajuda. É, São Cristóvão. É, não é do motorista, né? Eu não sei não. Eu não tô conseguindo nem pensar mais das coisas, certo? Pronto. Pronto. Espera secar. Tá gostoso? Não, tá ótimo. Gostoso. Tá bom demais. Deixa eu secar que tá muito no óleo. O que foi, meu amor? Nada. Nada. Tá doendo? Não. Se você quiser gritar, você pode gritar. Só que... Não. Grita? Não. Fica à vontade. Só falta esse pra ir pescar, né? A barba toda, né? Vamos tirando assim de pedacinho. Já saiu quantos por cento da barba? Ixi, dez por cento. Segura. Segura o rosto. Não puxa o rosto junto, não. Puxa, Rose. Segura o rosto. É, Romero. Tem que puxar. Eu quero segurar, mas ele não obedece. Vai pra cima. Fica firme aí. Segura o rosto. Não adianta vir junto, não. Quem não sai. Vou puxar. Eita. Eu acho que vai ter que esquentar. Pronto. Puxei mais um pedacinho. Que foi, meu bem? Nada, Rose. Eu acho que tava achando a pressão. Eu acho que eu tô com um negócio de glicose. Deixa eu tirar esse daqui que já esfriou. Peraí. Falta muito. Falta muito, Romero. Lógico que falta. Puxei. Tá me coçando. Tá. Tá me arrepiando toda. Coça mesmo. Peraí. Deixa eu tirar esse aqui. Já tá muito duro. Ai. Deixa eu tirar logo. Tá endurecendo. Pronto. Vai ficar lindo ainda com a baba bem feitinha, né, meu filho? Eu acho que eu tô com uma tremedeira. Eu acho que eu tô precisando de açúcar. É nada. Arruma um copo d'água com açúcar. Por quê? Eu tô me tremendo todo. Mas já vai passar. Vai passar? Vai, meu filho. Depois que tirar tudo, vai passar. Vai ser algo onde? Aqui, ó. Passa aqui, ó. No queixo? Não, aqui. Isso. Pronto. Falta muito ainda? Um pouquinho. Foi quantos por cento? 20% agora. 20%? Não. Tudo bem? Tudo. Eu acho que a pressão baixou. É, meu irmão. É. Ah, as pernas não estão tremendo. É. Os pés estão formigando. O que será? Não sei. Peraí, tá? Eu tô aqui sentado. Você tá, espera aí. Eu tô sentado aqui. Eu não tô esperando. É, eu acho que eu tô passando mal. Peraí. 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 A mulher faz isso, tá? Não. Para de tirar o rosto. Eu tenho que tirar. Ele não obedece. Eu falo pro rosto ficar quieto, mas ele não fica. Tá. Deixa eu segurar. Segura o rosto. Eu vou tirar agora, tá? Peraí. Deixa eu falar uma coisa. Rosi. Oi. Precisa ficar catucando com o canto da unha? Eu preciso pegar a cera, Romero, pra poder puxar. Por que que não pega e não puxa? Deixa eu ver que eu tô fazendo assim, com o tuco da unha. Mas eu tenho que ver se tá seca, Romero. Ai, Rosi. Que che... Ai. Você gritou? Ai. Por que que você gritou? Ai, não. Pelo amor de Deus. Gente do céu, eu quero pescar, não, Rosi. Descate o pescarinho. Só falta um pouquinho, Romero. Ah, toma, nuca. Não. Quero não, não. Só falta um pedacinho. Não, vai pro inferno com isso aí. Não, você não se aproxime mais. Que é isso aqui? Não se aproxime mais da minha pessoa. Isso aqui sai com água e sabão. Não. Vem tirar só esse pedacinho. Não, não, amor. Não, não. Vai, meu amor, pra você ir pescar. Não, eu não quero pescar mais, não. Já gritei, já acabou-se. Acabou o desafio. Deixa eu ver. Ó, o peito ficou lindo. Ai, o peito. Vai logo, tira logo isso aqui. Vou tirar só esse recheio, então. Ave Maria, isso dói. Ai, que cutuco, Rosi. Você tá vendo que já perdeu, né? Ai. Deixa eu tirar. Ai. Cala a boca, cachorro. Ai. Ai. Meu pai do céu. Ai, ai. Você é muito mole. Não, você fica com cutuco com essa unha aí. Mas tem que cutucar pra poder tirar. Tá tirando a pele, ó a pele. Já tá saindo a pele. Já tá virando murral, centro de vida eterna. Tá, vou tirar com o olhinho. Você não aguentou, tá vendo? Dá pra tirar com o quê? Um olhinho. Não, isso aqui tá uma peste. É. Deixa que eu te... Não, eu não aguento mais não, Rosi. Eu vou ter um enfate. Que pena, meu amor. Tô sentando pra você ir pescar. Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar Tchau.